Olá, noveleiros! Meu nome é Jéssica Anjos e chegou a hora de vocês espiarem o resumo de capítulos das novelas que chegam essa semana. Começando por Triunfo do Amor. Você sabia que essa é a última semana da novela? Então bora lá descobrir o que vai acontecer. Tem casamento, gente! João Paulo vai começar a cerimônia pra unir as vidas de Maria e Maximiliano e no final, pra dar aquela emoção que a gente gosta, Helena vai chegar na igreja e dar um berro e dizer pra Maria que ela vai morrer e correr pra enterrar um cunhal na nossa protagonista. Meu Deus! Não dá pra perder essa cena, não! Agora, falando sobre a feia mais bela, a Letty vai ficar bem irritada ao ver Tomás chegando no carro que era da Alice. E ele vai tentar explicar que comprou o carro pro seu próprio uso e blá blá blá, mas depois a Alice vai acabar vendo Tomás no carro que era seu e vai descer apressado do micro-ônibus pra tentar resolver essa situação. E como se não bastasse, as secretárias vão ficar surpresas ao ver a Alice descendo de um transporte coletivo. E mais, gente, a Alice vai descer e dar uma pofetada em Tomás, quando ele diz que não comprou o carro pra ela. Ixi! Agora a gente vai falar sobre carinha de anjo e essa semana tem travessura daquelas da Dulce Maria. Dulce Maria e seus amigos levam tão a sério a brincadeira de índio que acabam amarrando Silvestre ao tronco de uma árvore e estão a ponto de queimar o rapaz vivo. Que isso, gente! Mas, pra sorte de Silvestre, Luciano chega no exato momento e fica de boca aberta com a cena. Ele pega um balde de água e joga em cima do mordomo. Que susto, hein? Em Muchace Italiana, a gente vai assistir a uma sabotagem no carro de Pedro. E isso quase vai pôr fim à vida da nossa Fiorella. Fiorella vai questionar Pedro por que ele jogou o carro em cima dela e de Benito. E ele responde que não entendeu o que aconteceu. De repente, ele simplesmente perdeu o controle da caminhonete que acabou ficando sem freios. E mais, Roxana vai colocar uma carteira nas coisas de Diana pra acusar a moça de ladra. E nas emoções finais de Gênesis, Chesh vai decidir que Mank deve ser castrado. A punição será proferida na sala do trono logo após o farol descobrir que o escriba abusou de uma das mulheres do Arém. Que absurdo, gente. A própria moça, acompanhada pelo pai e por Potifar, vai procurar Chesh, pois iria se casar com o nobre. E com essa violência horrorosa, ela perdeu a oportunidade, inviabilizando a união dos dois. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Gigo Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?